Olá, vamos continuar a nossa jornada pelos antidepressivos, agora com os inibidores da monoamina oxidase, ou você pode dizer carinhosamente, inibidores da mal. Essa é uma das primeiras classes de antidepressivos que nós tivemos, introduzidos lá nos anos 50, mas hoje em dia eles são muito pouco usados, devido tanto aos seus possíveis efeitos adversos, como também a uma lista extensa de interações medicamentosas e até a interação com alimentos. Então você já deve começar a imaginar que assim como os tricíclicos, eles acabaram ficando reservados para a depressão resistente, depressão refratária. Mas também existe um outro uso interessante para eles hoje em dia. De qualquer forma, é importante que você conheça essa classe. Vamos lá? Como não é uma classe mais tão usada, a gente tem poucos representantes circulando no mercado brasileiro. Exemplos de princípios ativos que eu encontrei com algum registro válido seriam a tranilcipromina, a celegilina e a rasagilina, sendo que esses dois últimos que eu comentei, você pode botar um asterisco aí que eles vão ter uma observação importante. Mas também existem outros princípios ativos que você pode encontrar nos seus livros didáticos. Mecanismo de ação O nome da classe já entrega o mecanismo de ação, mas vamos do início. Você já conhece algumas monoaminas, não é? A serotonina, a noradrenalina... Vimos nas classes anteriores de antidepressivos que eles atuam aumentando a disponibilidade dessas monoaminas na fenda sináptica, certo? Então, basicamente, os inibidores da mal também vão ter esse efeito de aumentar a disponibilidade de serotonina e noradrenalina na sinapse, mas também com o diferencial de que eles aumentam a disponibilidade de outra monoamina, a dopamina. Voltando ao nosso esqueminha de transmissão neuronal, vocês lembram o que acontecia com a serotonina e a noradrenalina quando eram recaptadas pelo neurônio pré-sináptico? Uma parte voltava a ser embalada nas vesículas e outra parte era degradada por quem? Pela enzima mal, pela monoamina oxidase. O mecanismo de ação, então, dos inibidores da mal é inibir a mal. Eles bloqueiam a atividade dessa enzima, prevenindo a quebra dessas monoaminas e aumentando a sua disponibilidade. Então, você tem o aumento da neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica e dopaminérgica. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a mal? As enzimas mal se distribuem de formas diferentes pelos nossos tecidos. Então, você não encontra a mal só no sistema nervoso central, você também encontra em outros tecidos, como, por exemplo, no seu trato gastrointestinal. A mal pode ter duas isoformas, mal A e mal B. A mal A adora quebrar diferentes monoaminas. Pode ser serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, ela é uma grande responsável por diminuir a quantidade dessas monoaminas, tanto no nosso sistema nervoso central, quanto no periférico. Já a mal B é muito focada em quebrar a dopamina. Ela não liga tanto assim para a serotonina e a noradrenalina. A maioria dos fármacos dessa classe são inibidores irreversíveis, da mal A e da mal B. Entretanto, existem dois representantes que são seletivos para mal B. Aqueles lá que eu falei para você colocar um asterisco, a selagilina e a rasagilina. E é isso que faz esses fármacos serem usados para uma outra coisa que não depressão. Vamos dar uma olhada no quê? Usos terapêuticos. Depressão resistente ou refratário. Por causa do seu mecanismo de ação aumentando a disponibilidade de monoaminas, como a serotonina e a noradrenalina, a gente pode usar os inibidores da mal para depressão. Mas, como eu disse, tem diversos efeitos adversos, interações medicamentosas e até com alimentos que fazem com que eles fiquem reservados para a depressão refratária, para a depressão resistente. Então, eles são usados ali em último caso. Mas, se tudo der errado para o paciente, existe essa opção. Adjuvante na doença de Parkinson. E esse aqui é o uso diferentão que eu comentei com vocês da selagilina e da rasagilina. Eles são inibidores seletivos da mal B. Lembra que eu falei que a mal B gosta muito de quebrar dopamina? Se você inibe seletivamente a mal B, você está aumentando a disponibilidade de dopamina. E aumentar os níveis de dopamina é muito interessante para o manejo dos sintomas da doença de Parkinson. Não se preocupa que a gente vai ter uma aula só sobre fármacos utilizados na doença de Parkinson. Mas, só para você já entender um pouquinho, os sintomas físicos dessa condição costumam ser tratados com medicamentos chamados levodopa e ou outros agonistas de dopamina. Então, você aumenta a transmissão dopaminérgica. O uso da selagilina ou da rasagilina pode ser útil principalmente em pacientes com sintomas leves, podendo até mesmo postergar a necessidade de uso da levodopa. Efeitos adversos, contraindicações e interações. Vamos ver agora os motivos pelos quais a gente não usa mais tanto essa classe. É importante vocês lembrarem que são fármacos que vão aumentar a disponibilidade de várias monoaminas e elas vão ter efeitos no nosso organismo. Então, a gente vai ver aqui nos inibidores da mal, uma série de efeitos adversos que a gente já comentou dos outros antidepressivos. Então, de vez eu colocar uma lista gigante de possíveis efeitos adversos, tenta usar a lógica. O que será que acontece no corpo de um paciente se eu aumento muito a quantidade de noradrenalina? Quais podem ser os efeitos adversos? Boca seca, constipação, cefaleia, tontura, retenção urinária, insônia, agitação. Também podemos observar hipotensão ortostática que já comentamos, mudança no peso e diversos efeitos relacionados ao desempenho e desejo sexual. Então, mais uma vez, o uso em doses deve ser feito com extrema cautela, assim como pacientes com transtorno bipolar, porque os inibidores da mal podem aumentar as chances de comportamento hipomaníaco para esses pacientes só quando realmente for muito necessário. E como também já falamos para os ISRS, IRSNs, tricíclicos, os inibidores da mal também podem causar síndrome serotoninérgica. Aquela síndrome que a gente já comentou algumas vezes, de que aumentam os níveis de serotonina, principalmente quando existe o uso concomitante de mais de um agente que aumenta a serotonina. Se você precisa que o paciente troque algum fármaco dessas outras classes de antidepressivos por um inibidor da mal, ele precisa fazer a retirada gradual e ficar pelo menos duas semanas sem tomar nenhum medicamento para aí se iniciar mal. Se você quer que o paciente troque alguma dessas outras classes de antidepressivos pelo inibidor da mal, é necessário que esse paciente aguarde pelo menos duas semanas entre um e outro. E além dessas possíveis interações com outros agentes serotoninérgicos, os inibidores da mal podem interagir com uma série de outros fármacos que causam depressão no sistema nervoso central. Como os anestésicos gerais, hipnóticos sedativos que já vimos, antitermínicos de primeira geração. E assim como vimos para os tricíclicos, você também pode ter aqui interações com outros fármacos como agentes anticolinérgicos, amina simpatomimédica de ação indireta como a efedrina. Essa lista de interações medicamentosas, gente, ela é muito longa, dá uma aula inteira, mas só para vocês terem uma ideia por cima. Tanto que é bem comum você ver lá inibidores da mal nas bulas falando que é possível a interação. Essa classe e a varfarina, assim, costumam estar constando bastante. Tá, Flávia, mas a gente já viu que esse caos de efeitos adversos e interações pode acontecer também com os tricíclicos. Não tem nada aí para diferenciar essa classe? Tem. A tiramina é um derivado da tirosina. Você já viu a tirosina por aqui antes? Ela é precursora da noradrenalina, lembra? Encontramos tiramina em alguns alimentos envelhecidos, como carnes, vinhos e queijos. Então imagine que você comeu algo rico em tiramina. Ela pode ter dois destinos quando chega no nosso intestino. Ou ela é degradada por enzimas, ou ela é absorvida, ou seja, ela chega na nossa corrente sanguínea. Acontece que a tiramina, uma vez absorvida, consegue aumentar a liberação de dopamina e noradrenalina. Ou seja, a tiramina pode ser considerada um agente simpatomimético, já que o aumento dessas moléculas leva a efeitos do simpático, como vasoconstrição, que leva a um aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. No dia a dia, a gente não se preocupa tanto com esse efeito, pois nós contamos com aquele outro destino da tiramina, que é ser degradada, ser metabolizada por enzimas no intestino. Mas o grande plot dessa história é que essas enzimas que eu tô falando são as nossas queridas enzimas mal. Agora, se você tá tomando um medicamento que é um inibidor da mal, isso quer dizer que você não terá tantas mal no intestino quebrando a tiramina. Ou seja, você vai ter mais tiramina sendo absorvida, logo causando efeitos simpatomiméticos. Então esse meu paciente pode apresentar uma vasoconstrição que leva ele a ter uma crise hipertensiva. Ele pode apresentar aumento de pressão, visão embaçada, taquicardia. E quanto maior a ingestão de tirosina, mais perigosa essa interação, ao ponto de que ele pode ter um infarto. Então agora vocês entendem que depois desse monte de possível efeito adverso, interação medicamentosa e essa interação alimentar, é uma classe que não faz sentido ser uma das primeiras linhas de tratamento? Além de existirem outras opções mais seguras pra esse paciente, a gente tem mais facilidade com a questão da adesão também pra essas outras classes. Semana que vem a gente vai ter a nossa última aula sobre antidepressivos. Se você quer ter acesso agora, lembre-se de apoiar o flavonoide. Ah, Flávia, não tenho dinheiro pra apoiar o flavonoide? Então curte o vídeo, compartilha com seus colegas e até a próxima!